No capítulo 1 de Apocalipse, a Bíblia nos mostra que João, por amor à Palavra de Deus e por defender o Evangelho de Cristo, este homem é preso na ilha de Pátios e esquecido para morrer naquela prisão. A Bíblia diz que João é um dos últimos apóstolos ainda com vida. Todos os apóstolos que estavam com ele, os donzes, já tinham descido a sepultura, marquinizado por Roma e até mesmo pelos judeus. A Bíblia nos revela que João vai ser levado em espírito até a dimensão do céu. E a Bíblia nos mostra que Cristo começa a dar para ele uma visão a cerca das sete igrejas da Ásia Menor. A Bíblia diz que essas igrejas, elas estão em condições de necessidade de ouvir a voz de Deus para que voltassem ao arrependimento. Nós vamos encontrar três, duas dessas igrejas, Esmirna no capítulo 2 a partir do verso 9 e a igreja de Filadélfia no capítulo 3 a partir do 11. Estas igrejas são as únicas igrejas que não recebem censuras e advertências, advertências duras de Deus. Mas as outras igrejas vão ser repreendidas e surpreendidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus via nessas igrejas a necessidade de uma mudança e de uma restauração para suas vidas espirituais. Porque elas estavam em condições fora da palavra de Deus e necessitando de um novo encontro com aquele ao qual elas um dia evoluíram. E a Bíblia revela.